Zimbarakami Zimbarakami A potê-lo aumíneme Vem o mundo O que é o que é o que é o que é? O minbiseta se desape, e mo morando é a nema, epa, ye, e buscante se ve, ama, não volve, e rosa, poste, baú, mi, nere, mê. E pa, e pua, e ya pua, saca, e de pua, mi, a nido, pena, ente, co, du, ali, se quebran, taca, e ya, cometa, me seca, pa, morar. O minbiseta se desape, e mo morando é a nema, epa, ye, e buscante se ve, ama, não volve, e rosa, poste, baú, mi, nere, mê.